Cheguei, certo cheguei? Hoje eu vou falar sobre absorventes. Isso mesmo, absorventes. Estive recentemente no Japão e trouxe absorventes de lá. E comparado a absorventes brasileiros, eles são bem diferentes, assim. Começando pelo... eles dobrados, eles são desse tamanho. Então, eu quero perceber que o absorvente brasileiro e o absorvente japonês, eles são bem diferentes em tamanho. E o absorvente japonês também é diferente em espessura, tá vendo? Que ele é bem fininho. Bem fininho comparado ao absorvente brasileiro, que é um pouco mais grossinho. Mais largo também. E, além de ser mais largo, ele é mais comprido. Então, pra adaptar esse absorvente, a calcinha brasileira, dá um pouco de trabalho, porque as nossas calcinhas são mais estreitas. Mas as calcinhas japonesas são mais largas, então ele se adapta bem. No final das contas, se usado com a calcinha japonesa, ele fica como se fosse a continuar sem o tecido. Então, não dá muita sensação de incômodo. Mas, se fosse utilizado com a calcinha brasileira, com certeza ele ia dar um certo desconforto. Apesar de a gente ter calcinhas largas, calcinhas mais confortáveis, mesmo assim o corte ainda é diferente do corte da calcinha japonesa. Também encontrei o protetor diário, esse aqui. Ele não tem a mesma proteção que o fluxo menstrual, e eles são largos também, comparado com o nosso protetor diário brasileiro, que ele é fininho e pequenininho. É bem delicadinho. Bom, essas foram as diferenças que eu encontrei nos absorventes japoneses em relação ao absorvente brasileiro. Gostaram? Fica aí, que daqui a pouco tem mais um vídeo, e aí a gente vai falar sobre a calcinha japonesa. Tá bom? Um beijo, até mais! Tchau! Tchau!